Quer começar a investir em 2024, mas não tem ideia por onde começar? Eu vou te dar algumas dicas e te contar onde investir para ter bons resultados neste ano. Para investir da maneira certa, você precisa definir quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Cada um deles vai servir de guia para definir os seus ativos. Por exemplo, longo prazo se estiver pensando na sua aposentadoria daqui a 30 anos, médio prazo a entrada para a compra de um imóvel, curto prazo para fazer uma viagem ou então pagar uma dívida. Agora, anote a sua renda e as suas despesas. Pode até usar como base os últimos meses, porque é com essa visão completa que você vai ter ideia do quanto pode investir por mês. Feito isso, abra uma conta de investimentos. Ao abrir a sua conta aqui no BTG Pactual, vamos entender o seu perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado ou sofisticado. Esse perfil varia de acordo com a sua tolerância ao risco. Bom, o seu primeiro investimento deve ser para criar uma reserva de emergência que vai te dar segurança em imprevistos, como a perda de um emprego ou então um reparo na casa. Esse valor tem que chegar ao equivalente a pelo menos seis vezes os seus custos mensais. E não adianta estar na poupança porque você estaria perdendo com a inflação. Como alternativa, você pode escolher o fundo Tesouro Selic simples no BTG Pactual ou outras opções com liquidez diária. Isso garante que você possa usar o dinheiro a qualquer momento que precisar. Feita a reserva, aí pode partir para a diversificação da sua carteira de investimento, o que faz aumentar os seus ganhos e evita que todo o seu patrimônio esteja vulnerável ao mesmo risco. Depois, vale acompanhar o mercado e entender as oportunidades. Quando a taxa Selic está em alta, como foi em 2023, por exemplo, a rentabilidade também fica alta para os ativos de renda fixa. Um exemplo é o Tesouro Direto com títulos públicos que levantam recursos para o governo federal. Pode ser o Tesouro Selic, uma aplicação com liquidez diária, que rende justamente conforme a taxa Selic. Tesouro pré-fixado, com base em uma taxa fixa definida previamente, de acordo com os movimentos do mercado e que você pode retirar no vencimento para garantir o retorno inicial. E Tesouro IPCA+, que rende com base em uma taxa pré-fixada mais a variação do IPCA, indicador oficial da inflação no Brasil, que mantém o poder de compra conforme o tempo, te protegendo da inflação. Esse último vai valer a pena se você não pretender resgatar o dinheiro antes do prazo final. Tem outras opções na renda fixa que funcionam bem para quem está começando, como os títulos privados, CDB, LCI e LCA, que normalmente têm rendimentos atrelados à porcentagem do CDI. É quando você empresta dinheiro a um banco por um período em troca do rendimento. Todos esses têm a proteção do Fundo Garantidor de Créditos e a diferença é que os CDBs são tributados pelo Imposto de Renda e LCIs e LCAs têm isenção, além de carência para o resgate e prazos maiores. Agora que você já sabe como começar, não precisa mais deixar para depois. Invista em 2024 e veja o seu dinheiro rendendo ao longo do ano. Para colocar em prática, você pode abrir uma conta agora mesmo no BTG Pactual e contar com o apoio dos especialistas do maior banco de investimentos da América Latina. Bons investimentos e até a próxima! Obrigado por assistir!